Olha, eu não vou mais, eu não vou mais, eu não vou mais, eu não vou mais. E que não o creas no caminho por tua casa, e não vou mais, eu vou mais, eu vou mais. Eu vou mais, eu vou mais, eu vou mais e eu vou mais. Eu me alimento vendo a tua silueta na semana. Eu sei que voltaremos, tenho essa esperança. Eu não sabria quantas noites eu não dormi e te saiba. Muitas foram as que eu me passei chorando. Eu não imagino que tu pensaras em me deixar. Se que não é o mesmo bonito amor, é como antes Se te contasse quantas noites eu lorado Me perdonarías enseguida Te extraño porque te extraño No estar contigo me faz daño, mi vida Mi coração te está chamando Cruzar o mar entero Para demostrarte que te quiero Cruzar el universo Mil tareas mundo entero Cuento en lo mucho que te quiero Ay, Dios No estaría con volver a amarte Tus recuerdos están por todas partes Necesito acariciar tu cuerpo como antes Hecha falta verte como aquellas tardes Si te contasse quantas noites eu lorado Me perdonarías enseguida Te extraño porque te extraño No estar contigo me faz daño, mi vida Mi corazón te está llamando Cruzaré el mar entero Para demostrarte que te quiero Cruzaré el universo Gritaré al mundo entero Cuento en lo mucho que te quiero Cuento en lo mucho que te quiero Te extraño porque te extraño Te extraño porque te extraño No estar contigo me hace daño, mi vida Mi corazón te está llamando Ay, la, 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 cumpleo Muchas gracias